Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago aqui um feitiço muito simples, realmente muito fácil de fazer, porém, você vai ter que canalizar muito bem a sua energia, tá certo? Pensamento positivo, nada de negatividade, só pense aí em positividade e prosperidade. É um feitiço de atração, então você vai atrair aí o seu ser amado, tá certo? Tenho certeza que se você fizer o seu ser amado, ele vai ficar doce e além de ficar doce, tá? Ele vai ficar completamente aí apaixonado por você. Se você estiver bloqueada no WhatsApp, tá? Também vai desbloquear, tá? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora e já deixa o seu like, porque o seu like, ele é mágico, tá? Não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora, pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa, tá? Basta você ter aí pensamento positivo, tá? Então, como é um feitiço, né? É uma simpatia, né? Canalize aí muito bem os seus pensamentos, né? Faça em um lugar aí bem tranquilo, tá bom? Vocês vão precisar aí de um papelzinho, tá? Em branco, sem linhas, sem pauta, vocês vão precisar de uma caneta azul, tá? Não faça lápis, tá? Faça aí, de preferência, caneta azul, tá bom? Então, aqui vocês vão escrever o nome do seu ser amado três vezes. Hoje aqui vai ser a Florinda, tá? Florinda, 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 tá bom? Por cima, tá? Do nome do seu ser amado, você vai escrever o seu nome. Vou escrever aqui, João, tá bom? João, João, né? Quando você estiver fazendo, já mentaliza muito bem aí, né? O seu ser amado, né? Ele ficando doce, ele te ligando, ele entrando em contato com você, né? Por isso que você só pense em positividade, tá? Não pense em negatividade. Já acredita que deu certo. Como é uma simpatia, né? Você já acredita que deu certo, tá? Aí você vai dobrar aí por três vezes. Está aí. Aí vocês vão pegar um pote, tá? De vidro, tá? Pode ser um copo, um pote, tá? Mas desde que seja de vidro. Eu vou utilizar este daqui, mas você pode utilizar qualquer um, tá? Aí vocês vão colocar aí por dentro. Sim, né? Colocar dentro. Agora a gente vai adoçar, tá? O seu ser amado aí pra ele ficar receptivo, tá? Receptivo a você. Se você estiver bloqueada ou bloqueado, pra você desbloquear. Pra isso que serve o adoçamento, né? Pra pessoa ficar receptiva. Então você vai colocar três colheres de açúcar, tá? Seja generoso, tá? Seja generoso ou generosa para o universo também ser generoso e generosa, né? Com você, tá? Agora vocês vão pegar o quê? A gente vai atrair aí a prosperidade, né? Pra o amor de vocês, depois que o adoçamento der certo. Para trazer a prosperidade aí no seu relacionamento, tá? Então você vai utilizar café, tá? Pode ser qualquer tipo de café. Vocês vão colocar aí umas quatro colheres de café, tá? Não tem uma quantidade certa, tá? Tá certo, pessoal? Então você pode colocar três, quatro ou pode colocar cinco. A intenção é ter o café para atrair a prosperidade, tá bom? Às vezes a simpatia não dá certo, porque vocês ficam se pegando, tá? Muito a detalhes, né? No caso, ah, eu não fiz duas dobras, fiz três, não vai dar certo, né? Eu coloquei duas colheres ao invés de três. Gente, não existe isso, tá? Pensamento positivo, intenção positiva, tá certo? Então, ó, depois que você colocou o café, Você vai segurar, tá? Muito bem o seu pote, tá? E você vai, né? Fazer o seu conjuro, tá? Que o fulano de tal entre em contato comigo, que ele me desbloqueie, que ele fique doce, amável, que ele fique rastejando aos meus pés, que ele não me traia, que ele seja fiel, que só tenha olhos, mente, coração e corpo para mim, só tenha desejo e tesão por mim, né? Então faça aqui o conjuro que você quiser, os pedidos que você quiser, tá certo? Aí o que você vai fazer? Agora, isso aqui você vai deixar escondido, tá? Pode deixar em qualquer lugar, menos em cima da geladeira, tá? Porque a geladeira, né? Ela tem um símbolo aí para esfriar as coisas, tá? Então deixe em um lugar escondido, onde só você veja, né? O segredo para uma simpatia dar certo, justamente é o segredo, tá certo? O segredo é a alma do negócio, não conte para ninguém, tá? Isso aqui você vai deixar por três dias escondido, tá? Então hoje você está fazendo, já vai contar, amanhã e depois, tá? Aí no terceiro dia, o que você vai fazer? Você vai abrir aí muito bem, tá? A torneira da sua pia para isto daqui ir em água corrente, tá? Não jogue no banheiro, utilize aí a sua cozinha. O papel, você joga bastante água até ele se desfazer, tá? Essa é uma das opções, tá? A outra é você despejar todo esse conteúdo em um jardim, tá? Porém, se ninguém, né? Às vezes a pessoa não tem um jardim em casa, né? Então eu indico a pia da cozinha, tá? Mas o ideal aí seria realmente um jardim, mas como quase ninguém tem, né? Principalmente aí quem mora em apartamento, acaba utilizando aí a pia da cozinha, tá? Então no terceiro dia, jardim ou a pia da cozinha, tá bom? Este foi o feitiço de hoje. Se você fizer com muita fé, muita força de vontade, eu tenho certeza que a espiritualidade vai trabalhar a seu favor. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau!